O programa Livros que você vê agora foi ouvir o professor e historiador Ricardo Maranhão sobre o novo livro que ele escreveu com ilustrações de Valandro Kittin sobre o diário de navegação de Pero Lopes de Souza, piloto da esquadra do irmão dele, Martim Afonso de Souza entre 1530 e 1532 Diário de navegação do próprio Pero Lopes, ele contou lá escrevendo ao longo da viagem uma coisa que muitos pilotos provavelmente fizeram naquela época, mas quase tudo se perdeu porque acontece o seguinte, por alguma razão, os pilotos, normalmente os pilotos comuns não tinham muita importância do ponto de vista político para Portugal Primeiro, segundo, Portugal tinha uma política de esconder, de sigilo sobre as suas navegações política de sigilo que sempre mantida principalmente para evitar que espanhóis e franceses soubessem então também não queriam mostrar os diários então na verdade, ou os diários se perderam, foram destruídos, etc, pouquíssimos este diário estava escondido também, o diário de navegação de Pero quem o achou foi o nosso amigo Farnhagen, grande historiador do século XIX que encontrou o diário perdido lá na Torre do Tombo, em Portugal e conseguiu recuperá-lo, editá-lo e verificar a legitimidade da sua origem e foi ótimo, porque com isso se soube mais Mas por que você resolveu pegar esse diário então agora, a essa altura do campeonato com tantos historiadores contando histórias do Brasil e trabalhar ele? Porque foram feitas três edições do diário A única que tem um comentário sobre o diário é de 1926, de um excelente autor um capitão, um almirante, capitão de flagato e almirante Eugênio de Castro, que fez um comentário fantástico sobre o diário com a virtude, no seu conhecimento geográfico de almirante recuperar os nomes atuais de muitos lugares que ele passava e dava nomes de época que sumiram e conseguiu recuperar, portanto, vários mapas que nós até usamos para fazer os nossos mapas Porém, nem Eugênio de Castro tinha se dado conta da importância de realçar o caráter de aventura e aí o caráter colonizador da expedição Então, fazia muitos anos que não era hereditado isso praticamente, se for, quase 60 anos Então, para nós, primeiro, hereditar segundo, dar o valor que o documento tem, recuperar, fazer a exegese do documento e dar o valor que ele tem através não só do texto, mas de uma coisa muito mais importante que são as imagens porque nós não temos iconografia portuguesa do século XVI não temos nada não há desenhos do século XVI feitos por portugueses E aqui, esta edição, você trabalhou junto com o Valandro Kittin e ele desenhou isso em cima de mapas Em cima de narrativas uma série de narrativas que a gente levantou, documentos, etc as narrativas tentando representar com a máxima fita de dignidade possível já que recuperar completamente as imagens de época não podemos, já que não existe nenhum padrão do século XVI mas depois de todo um estudo, um estudo de rostos, um estudo de roupas, etc conseguimos fazer, com um magnífico desenho de Valandro Kittin essa recuperação de informações como é que era o Brasil do século XVI no seu litoral alguns índios que ele narra, nós também procuramos retratar mas, através desse método, nós realmente achamos que foi possível mostrar uma coisa que é absolutamente inédita e que é absolutamente atraente, interessante, emocionante até como viagem, uma viagem de aventura uma viagem de descoberta, uma viagem de conhecimento e uma viagem de colonização pouco antes do cair da tarde a caravela de Pero conseguiu se aproximar o suficiente da nau francesa para usar a artilharia contra ela mas, dessa vez, as coisas não seriam tão fáceis antes que Pero disparasse, os canhões franceses mandaram dois tiros contra a sua caravela atingindo um dos mastos os luzes revidaram com três tiros de camelo canhão de porte médio e pequeno alcance que equipava caravelas e também com artilharia miúda de bombardas além de armas individuais como arcabuzes e mosquetes devido ao balanço da nau causado por um forte vento Pedro não pôde usar muito bem os canhões maiores e a peleja durou toda a noite e o dia seguinte por fim, ao cair da tarde do dia 2 de fevereiro os franceses se renderam apesar de ter muita artilharia eles tinham acabado a pólvora abalroada a nau, de um lado para o Pedro de outro para o Martim que se aproximava durante a noite os gauleses se entregaram carregando seis feridos o capitão maior, Martim Afonso de repente percebeu que o piloto a serviço dos franceses era o português Pedro Serpa não teve dúvidas considerou o culpado de traição e o fez enforcar foi uma pesquisa difícil? sim, quer dizer na verdade pesquisa só é difícil mesmo quando a gente não gosta como a gente adora fazer pesquisa nunca parece tão difícil às vezes a gente parece claro, tem momentos que você tem a impressão que não vai chegar a lugar nenhum quando começa a garimpar ali os textos mas eu não encontro porque principalmente por causa disso que muitos dos que escreveram sobre Martim Afonso não contaram a viagem contaram praticamente só uma rápida passada nos combates com os franceses sem detalhá-los como nós conseguimos com a documentação francesa e depois já chegou em São Vicente falando da fundação de São Vicente e pronto vamos tentar resumir isso ele chegou, ele saiu de Portugal com uma missão uma missão colonizadora é isso? não, ele teve três missões muito claramente enfrentar franceses que os portugueses sabiam que estava cheio de nós francesas por aqui enfrentar franceses fazer um reconhecimento da costa e procurar entrar no Rio da Prata porque o Rio da Prata acreditava-se que levava as minas de prata lá do que sabia se existir lá na região onde hoje é o Peru a terceira missão seria muito importante também que era dar início à colonização porque os portugueses estavam percebendo que sem colonizar o Brasil viraria francês porque os franceses estavam muito mais presentes aqui com o comércio cotidiano de pau-brasil papagaios, etc e com feitorias estabelecidas ao longo de toda a costa então é um retrato do início da determinável guerra de concorrência colonial que marcou o século XVI e o começo do XVII se a gente falar de momentos importantes do ponto de vista dos desacertos o mais importante é o dano frágil da maior nau a nau do Martim Afonso que conseguiu escapar agarrado a uma tábua entendeu? é uma coisa assim interessante inclusive na narrativa até quando os homens morreram então seis morreram afogados e um morreu de pasmo de pasmo? pois é porque o fulano devia ter algum problema cardíaco qualquer coisa você viu um ataque cardíaco e o outro está zoando morreu você já está cardíaco então, mas é muito interessante então toda uma série de coisas de época que vão aparecendo o jeito que se equipava a nau como se abasteciam como se comportavam lá dentro exatamente, o comportamento dentro da nau, etc e essas coisas dentro dos portugueses por exemplo, coisa interessante que nunca ninguém tinha contado eles paravam num lugar mais tempo por exemplo, na Bahia por exemplo, em Santos em Candeneia começavam logo a construir outro barco construir barcos menores eles tinham uma vocação de trabalho imagina você descer numa praia deserta no caso do Candeneia sem nada e você colher madeira trabalhar a madeira transformá-la em madeira suficientemente aproveitável por um barco que exige precisão e até que lembremos que a palavra navegar é preciso mas é preciso não é porque é necessário é preciso porque tem que ter precisão e eles conseguem construir barcos bergantins para 18 homens com remos e vela uma praia dessas com seus ferramentas manuais e muita vontade dois anos dois anos foram de 1530 a 1532 por que São Vicente? sim por que São Vicente? porque São Vicente primeiro já era uma vila era a única era o único estabelecimento português mas com um mínimo de importância que se tinha até então porque havia um pequeno estabelecimento em Candeneia onde eles também estiveram então na verdade o São Vicente era o primeiro estabelecimento já tinha vila já tinha casas etc já tinha um tráfico inclusive de escravos feito por João Ramalho pelos outros portugueses quando Martim Afonso percebeu já a existência de uma base foi ali que ele resolveu fundar a vila quer dizer o São Vicente do ponto de vista da geografia da época era muito mais próximo da prata entendeu? ela ficava no mesmo aparentemente no mesmo paralelo segundo os cálculos de latitude o mesmo paralelo das possíveis minhas de prata então uma outra possibilidade era entrar de São Vicente para dentro para procurar ele aliás estava preocupado em procurar você narra aqui a primeira entrada não narra? sim sim sem dúvida duas entradas que ele fez uma quando estava no Rio de Janeiro outra quando estava em Candané que foi maior essa sim foi uma entrada completa pelo Lobo não é isso? pelo Lobo e 40 homens desculpe 80 homens 40 flecheiros e 40 espingardeiros uma tropa importante e que desapareceu sem deixar rastro ninguém sabe o que aconteceu com ela esse livro Maranhão ele é uma continuação aparente e dá para a gente perceber de um outro livro seu um pouco mais antigo chamado Caminhos da Conquista que também tem a mesma estética também tem os desenhos do Valandro só que aqui tem mais fotos você tem fotos nesse outro livro aqui você tem fotos tem algumas fotos sim dos locais sobre os quais você fala e tem também a distribuição geográfica do país com mapas com desenhos de mapas agora aqui parece que você abandonou as fotos é é uma continuação e é um você diria que é uma evolução deste livro? sim veja você o projeto como um todo nós começamos a pensar nele já faz sei lá quase 10 anos fizemos algumas coisinhas para revistas etc e há dois anos e pouco atrás lançamos o primeiro livro o projeto como um todo é justamente visa recuperar a história do Brasil colonial e a história do Brasil como um todo mas juntando como método a pesquisa histórica que produz texto e a pesquisa histórica que produz imagem entendeu? isso é muito importante não é nada nós dois trabalhamos juntos nas pesquisas embora eu seja historiador e ele arquiteto e artista plástico mas a gente vai sempre tudo que interessa para a imagem ele participa também eu passo para ele ele vai estudando vai vendo o que pode sair dali em matéria de ilustração quer dizer não é uma não é uma atividade em que eu escrevo um texto e passo para alguém ilustrar não são os dois caminhos os dois caminham juntos na produção do texto do livro da concepção editorial um texto ilustrado e uma ilustração legendada vamos dizer assim é uma ilustração de um texto ilustrado pegou exatamente quer dizer você pode ver melhor aquilo que você está explicando com certeza até porque temos isso quer dizer essa carência de imagens que na nossa história inicial nós tivemos nós temos que suprir é necessário suprir é necessário as pessoas perceberem como é que é que as coisas se passavam agora o que é mais difícil aqui para você qual foi a tarefa mais difícil a pesquisa ou transformar a pesquisa em história em texto é é difícil dizer quer dizer na verdade a pesquisa tem uma dificuldade que é sensível né por causa da necessidade de garimpar em uma série de coisas que não são específicas são obras gerais um fato específico isso realmente é uma dificuldade muito grande tem que ler exatamente exige como eu digo não é difícil porque a gente gosta de ler história é gostoso é uma pesquisa muito gostosa entendeu então é trabalhosa vamos dizer assim é mais trabalhoso é fazer isto quanto escrever é claro escrever tem dificuldade da expressão mas isso também é uma coisa que a gente gosta de fazer faz há 20 livros atrás já está no vigésimo livro é então como já faz 20 livros e eu comecei como jornalista antes de ser professor aos 17 anos já era jornalista então eu gosto de escrever por isso não posso falar que é dificuldade ah eu sempre fui fascinado aí é um fascínio que vem desde a adolescência desde a adolescência eu matava aulas de história porque o professor era medíocre e fugia para a biblioteca onde era uma biblioteca por sorte ganhou de um milionário quando ele morreu a sua biblioteca é o colégio estadual lá de Santo André ganhou de um milionário italiano que deixou magníficos livros então a biblioteca é riquíssima de história tinha aquelas coleções da Espaça Calpe coleções incríveis assim de história eu me apaixonei sempre gostei gostei muito mas aí você virou jornalista começou a escrever e logo foi para a história sim sim logo de cara eu nunca deixei de escrever alguma coisa eu trabalhava lá no Diário do Grande ABC lá em Santo André mas logo comecei a dar aula também e estudar história e para dar aula você queria dar aula de história é descobri que eu gostava de dar aula de história e aí fui embora quer dizer então sempre alguma coisa em jornalismo mais recentemente menos aí não dá mais muito tempo de fazer jornalismo eu faço alguma coisa escrevo finanças artigos mas agora eu estou mais concentrado mesmo na produção de pesquisa e não dá mais